Grupo Marca Baguala, anota esse nome, Grupo Marca Baguala Grupo Marca Baguala que vem da cidade de Caxias do Sul Diretamente do Rio Grande do Sul, para o mundo Caxias que é a terra da uva e do vinho A gente não bebe nada disso, só cerveja Mas a gente é da terra da uva e do vinho Sintam-se à vontade, daqui a pouquinho mais tem um show Willi De quem um show? Daqui a pouquinho mais aqui no palco Missa Zambuja, Deus o livre parceiro Vai ser derrotar a gaita, vamos voltar com cinco gaitas aqui em cima do palco Mais ou menos, o Belia, o neto do Belia também vai tocar conosco Vai tocar sua gaitinha a ponto, né? Se sintam-se à vontade, vocês vão ouvir o melhor E o que há de melhor de música gaúcha ao som do Marca Baguala É a gurizada Quarto baile da semana, já também eu pego o fã já Mas enfim, sintam-se à vontade e a sala está liberada, compadre velho Porque nós vamos florear na corjona A 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 corjona